Amanhã o Brasil celebra 134 anos da Proclamação da República, marco histórico que encerrou o período do Brasil Império, pondo fim à monarquia no país e produzindo diversos impactos políticos, econômicos e sociais, inclusive aqui no Estado de Sergipe. E nós vamos saber mais sobre esse acontecimento tão marcante para a história do país com o professor historiador Jefferson Cruz. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Lese. Mas eu já começo perguntando. Esse dia tão marcante, ele provém de alguns fatores que antecederam esse momento e que foram fundamentais para a queda do Império e a iniciativa de se tornar o Brasil uma república, não é isso? Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal da Lese. É um prazer imenso estar aqui. Realmente, foram vários fatores que culminaram no processo da implantação da república. Mas a gente precisa entender um pouco dessa questão, desse conceito de proclamação. Não foi bem uma proclamação. Proclamação é algo quando as pessoas, a população como um todo, aceita isso. Quando há participação do povo. Mas, infelizmente, não houve a participação popular. O que aconteceu foi um golpe militar, orquestrado pelos militares insatisfeitos com o tratamento dado pela monarquia a eles. E aí, aproveitando-se de um momento de desgaste da coroa, eles foram e efetivaram o golpe. Mas, é como você acabou de falar, foram vários fatores que levaram a isso. A historiadora Lívia Schwarz, ela costuma dizer que o segundo reinado, ele teve dois momentos. O primeiro momento, que vai da coroação de Dom Pedro II, até a década de 70, mais ou menos, que é o período do apogeu. E, da década de 70, com a Guerra do Paraguai, até a proclamação da república, é o momento do declínio. Por quê? Porque a Guerra do Paraguai foi um desses fatores. Não só a Guerra do Paraguai, mas também o movimento abolicionista. Porque ser abolicionista também era apoiar a república. Então, foram esses dois fatores que culminaram no desgaste da coroa. Sem falar da letargia do próprio imperador, que passou, digamos assim, a não ter gosto pelo poder. E isso levou à sua deposição em 15 de novembro de 1879. Justamente nesse período, da Guerra do Paraguai até a destituição do império, são 19 anos. A gente pode dizer que, durante esse período, foi se fortalecendo o desejo de se tornar o Brasil livre da monarquia? Sim, sim, de fato. Porque a partir da década de 70, é que começam os movimentos republicanos pelo Brasil. Não existia o Partido Republicano. Na época do império, existiam apenas dois partidos. O Partido Liberal e o Partido Conservador, que se revezavam no poder. A partir da década de 70, com o fim da Guerra do Paraguai, é que é fundada uma agremiação republicana e, consequentemente, um partido. Apoiado, em sua grande maioria, por ex-liberais insatisfeitos com a coroa. E esse movimento se espalhou por todo o país, inclusive aqui em Sergipe. O republicanismo começa a dar os primeiros passos em Sergipe, em uma convenção na cidade de Estância, ainda na década de 60 do império. E logo após, já na década de 80, mais ou menos, é que o partido é efetivado na cidade de Laranjeiras. Na verdade, ela foi na década de 60 instâncias. Já foi na década de 80. Mas, mais ou menos, um ano depois é que o partido começa a ganhar bases na cidade de Laranjeiras, Sergipe, que era, então, o berço intelectual de toda a província na época. E o que é que a gente pode falar dessa participação de Sergipe nesse processo de proclamação ou de transformação da monarquia para a república? Olha, Sergipe seguiu o contexto nacional. Visto que, como eu estava lendo um texto essa semana, Sergipe foi uma das províncias esquecidas pelo império, uma das províncias do norte. Lembramos que naquele período não existia a divisão regional que hoje nós conhecemos, como norte e nordeste. Naquele período era províncias do norte e províncias do sul. Sergipe fazia parte das províncias do norte. E, como uma historiadora colocou, em um texto que eu li, ela estava esquecida, assim como outras províncias, ela estava esquecida. E isso favoreceu justamente esse desgaste da monarquia. É tanto que, quando foi instaurado o governo republicano, Sergipe logo aderiu ao governo. Mas, diferente de outros estados, aliás, estados agora na república, diferente de outras províncias que haviam um movimento republicano já consolidado, Sergipe, apesar de ter esse movimento, teve que dividir o espaço com ex-monarquistas que aderiram ao republicanismo, os chamados republicanos do 13 de maio, que eram aqueles senhores de engenho, insatisfeitos com a abolição, que aderiram à república. Mas, esses dois grupos, tanto os republicanos históricos, ou seja, aqueles que já defendiam a república desde o seu nascedouro, antes mesmo do 15 de novembro, eles dividiam o espaço com os republicanos que eram monarquistas ferrenhos no período do império. E isso causou uma enorme turbulência, naturalmente. Por quê? Porque eles queriam se manter no poder. E isso causou uma enorme, como é que eu posso dizer, uma enorme bagunça nos anos iniciais da república aqui em Sergipe. Professor, eu queria muito agradecer a sua participação, nos colocar sempre à disposição, e muito obrigado por nos atender e compartilhar tanto conhecimento com o nosso público que nos assiste nesse momento. Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição da TVLS.